Se a boca fala o que o coração sente E o coração só sente o que vê A minha boca chama por você E o coração tá pedindo socorro O travesseiro não esquenta a cama Jantar sozinho não tem quem aguente Se eu vejo um filme lá no Netflix Certeza que eu vou lembrar da gente Da gente Mas saudade louca de você Já não dá pra conviver Com as paredes da minha casa Se você ainda quiser voltar Nem precisa avisar Que a porta tá encostada Entre e deixa que eu pegue sua mala Se a boca fala o que o coração sente E o coração só sente o que vê A minha boca chama por você Vem que o coração tá pedindo socorro O travesseiro não esquenta a cama Jantar sozinho não tem quem aguente Se eu vejo um filme lá no Netflix Certeza que eu vou lembrar da gente Da gente Ai, saudade louca de você Já não dá pra conviver Com as paredes da minha casa Se você ainda quiser voltar Nem precisa avisar Nem precisa avisar Que a porta tá encostada Ai, saudade louca de você Já não dá pra conviver Com as paredes da minha casa Se você ainda quiser voltar Se você ainda quiser voltar Nem precisa avisar Que a porta tá encostada Entre e deixa que eu pegue sua mala Vem que você ainda quiser Com as paredes da minha casa Eu pegue sua apreu